Ó, é assim ó, a postura do Rico normalmente é dessa forma que a gente faz, tá? Desse jeito, corpo é reto, sempre reto, postura, cadeira sempre gostada, né? Agora a gente vai mostrar a versão pobre. Pobre, versão pobre, vai lá, pobre. Versão pobre. Tudo desengonçado, torpo, achando uma minhoca, eu não sei, tudo encurvado.